Opa, tudo bem? Eu resolvi fazer uma revisão dos métodos do Array em JavaScript, tá? Eu estou ministrando um treinamento, é o curso Vanilla JS, tem uma galera lá acompanhando o treinamento, e eu senti a necessidade de revisar alguns conceitos básicos, alguns fundamentos, para que a galera possa acompanhar melhor o conteúdo mais avançado, é importante saber o básico. E se você é programador, trabalha com JavaScript, é sempre bom lembrar os fundamentos, lembrar os fatos básicos, então eu resolvi preparar essa aula para a gente dar uma revisada no Array, os métodos do Array. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o Node, né? Vamos lá. Desse jeito. E eu vou criar um Array com o singelo nome de x. Tá? Então, x é isso aí, olha só. Esse Array é essa sequência de números, tá? Começa com os números ímpares até 9, depois eu volto por 1, repito 1, 3 e 5, né? Porque eu vou na sequência de números até 5, legal? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que os Arrays em JavaScript, eles são feitos para funcionar como filas e como pilhas, né? Então, o que é uma pilha? Imagina um baralho em cima da mesa, né? Peraí, você está jogando ali baralho e você deixa uma pilha em cima da mesa. Você pode tirar a carta de cima ou você pode colocar uma carta em cima, né? Então, isso é uma pilha. Então, para funcionar como pilha, o Array tem as funções push, que vai colocar alguma coisa no final do Array, olha lá. Ok? E a função push, você está vendo aqui, ela retorna ao tamanho do Array, pode ser útil. Se não vai usar, simplesmente descarta, como eu fiz aqui, mas ela é útil. E você tem uma função pop. A função pop tira o último elemento do Array, olha lá. Então, sempre que você precisar de um comportamento de pilha, você vai usar as funções push e pop, desse jeito, está vendo? Simplesinho, né? Se você precisar de um comportamento de fila, então você vai tirar do final e colocar no começo, ou o contrário. E aí você pode escolher qual método usar, tá? Então, digamos que seja uma fila. Numa fila, o primeiro que chegou é o primeiro a sair. Então, você pode fazer o seguinte, você pode colocar, gente, no final. Tá lá? E você pode tirar o primeiro. Então, para eu tirar o primeiro, eu vou usar a função shift. Então, saiu esse número 1 aqui. Vou dar mais um shift. Saiu o número 3 agora, tá vendo? Se eu mandar imprimir o Array, você vai ver que ele começou lá no 5. Beleza? E para eu fazer o contrário, para eu colocar o cara no começo, a função é unshift. Então, olha lá. Coloquei um 3 lá no começo. Está lá. Estou pondo gente no começo do Array. Então, você pode pôr no começo, tirar o começo, pôr no fim, tirar do fim. Pode usar como pilha ou como fila. Isso aqui é bastante útil. Bastante útil. Uma porção de situações em que a gente enfilera coisas, né? E vai removendo do início, quando for usar. Beleza? Bom, vamos falar, então, um pouquinho a respeito de ordenação do Array. O Array suporta um método aqui, que é o método sort. Se eu dou sort, olha lá. O Array aparece ordenado. Tá vendo? O método sort, ele aceita como parâmetro uma função. Então, eu posso passar uma função para sort aqui. Essa função recebe dois valores, sempre. E ela tem que comparar os dois valores. Sendo que ela tem que fazer o seguinte, olha só. Se o primeiro valor for maior, se o A for maior, tem que retornar um número positivo. Se o segundo valor for maior, tem que retornar um número negativo. E se os dois forem iguais, tem que retornar zero. Simplesmente isso. Então, aqui eu estou fazendo a operação inversa, B menos A. Ou seja, então eu vou considerar um número positivo se o B for maior. Isso vai inverter o meu Array, olha lá. Tá vendo? Bom, eu vou colocar mais uns números aqui. Olha aí como ficou, ok? E agora eu queria ordenar esse Array em ordem alfabética. Então, será que dá para eu fazer isso? Dá, olha só. Sort. Recebe A e B. E retorna o seguinte. Para eu converter um número, só um pouco. ToString. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Sort. Que recebe A e B. E faz. A toString é maior que B toString. 1, senão, menos 1. Então, olha aqui. O meu Array agora está ordenado em ordem alfabética. Ok? E veja que eu só converti para String dentro da função de ordenação. Então, o meu Array está intocado lá. Os valores são números ainda. Não converti o Array inteiro para String. E aí, aqui, eu testei eles como String. Ordenei ele de modo alfabético. Bom. Sobre a ordenação reversa, eu também podia fazer o seguinte. Ordenar o meu Array desse jeito. E, em seguida, chamar o método reverse. Assim. Aí. E agora eu tenho o meu Array invertido. Legal? Então, a gente viu agora os métodos push, pop, shift, unshift, sort e reverse. Seis métodos do Array. A gente continua no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer outras transformações no Array. Não perca. Esse tema é muito, muito importante e muito útil também. Valeu. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma